Olá gente, eu estou de volta, vamos fingir que eu não fiquei três semanas sem postar, né? Pra falar sobre Bad Boys. Depois de muitos anos de promessas de que haveria um terceiro filme pra trilogia, quer dizer, pra fechar a trilogia de Bad Boys, agora a gente tem um trailer, finalmente, pra o próximo filme. No vídeo de hoje, tudo que você precisa saber é sobre Bad Boys pra sempre. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Saiu o trailer pra Bad Boys e a gente precisa lembrar que quem começou essa trilogia, a gente não pode chamar de franquia ainda, ainda não, foi o Michael Bay. Esse foi o filme que marcou 100% do que viria a ser o estilo do Michael Bay. E eu vou dizer pra vocês que funciona pra caramba. No primeiro filme, o Marcos e o Mike precisam um fingir que é o outro, enquanto protegem uma testemunha e ao mesmo tempo tentam recuperar 100 milhões em heroína. A maioria dos críticos falou muito mal desse primeiro filme, dizendo que a história é rasa pra caramba e que... O diretor perdeu tempo pra caramba... Ai, tô falando pra caramba, pra caramba. E que o diretor perdeu muito tempo em cenas de ação. Essa é a descrição de todo o filme do Michael Bay, basicamente. Agora, 17 anos depois, desde o segundo filme, que saiu em 2003, nós temos o mais novo filme de Bad Boys. E pelo trailer, parece que não vai... Cara, tá muito Bad Boys. Parece ser o momento certo pra isso acontecer. Mas, acreditem, demorou muito. Muito. Por quê? A primeira grande mudança é que o primeiro e o segundo filme foram todos dirigidos pelo Michael Bay. E agora nós temos dois diretores belgas tomando o rumo da franquia. Apesar de que, um lado dizem que esse será o último filme de Bad Boys, e, por outro, diz que o Michael Bay não produz esse, mas que vai produzir um quarto filme. Então existe certa divergência nas informações. Imaginem, se esse filme fizer certo, sempre vai ter mais um. Nesse novo filme, o Mike e o Marcos estão juntos novamente para mais uma, única aventura, enquanto eles tentam encontrar o irmão de um cara que eles mataram. As primeiras notícias do terceiro filme de Bad Boys começou a surgir em 2008. E o primeiro problema que surgiu pra sair o filme foi justamente o que o Michael Bay disse, o orçamento. Justamente porque o Will Smith e o Martin Lawrence tinham salários muito, muito caros. E talvez seja por isso que o Bad Boys agora é, pelo menos um dos produtores de Bad Boys, é o Will Smith. Ele abre mão de um pouquinho do seu salário pra investir no filme, enquanto isso, ele ganha caso o filme faça sucesso. Depois nós temos em 2009, notícias de que o Peter Craig seria o diretor. Então, depois disso, 2011 o Martin Lawrence diz, calma que vai ter um filme de Bad Boys. E não tem. Depois nós temos 2014, 2016, 2017, e eles prometem que vai sair um filme de Bad Boys. Mas apenas, nesse caso, ainda em 2017, que foi confirmado que ia sair, de verdade, dessa vez ia sair. Só que a data de estreia estava pra 2018, depois pra 2019 e agora pra janeiro de 2020. Exatamente 17 anos depois do terceiro filme, agora nós temos, então, de verdade, o Bad Boys 3. As gravações levaram só 3 meses. E olha, pelo trailer, gente, tá parecendo muito com todo o estilo dos outros dois filmes, embora não seja dirigido pelo Michael Bay. Mas vou te dizer uma coisa que tá funcionando pra caramba. O que parece é que Bad Boys tem uma fórmula que funciona. Piadas homoeróticas... Ou é o kit com duas armas pra cada lado. E também a comédia. Gente, tá mais... Vamos dizer o seguinte. Tá mais bonito. Tá mais engraçado. E parece que o Will Smith tá ainda melhor. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho a impressão de que os anos fizeram muito bem pra ele, porque ele tá mais sexy aqui no terceiro filme do que no primeiro e no segundo, por exemplo. No elenco nós temos o Will Smith, obviamente, o Martin Lawrence e... Surpresa! Olha só, eu fiquei muito surpresa. O Alexander Ludwig. Vocês sabem quem é, né, gente? O Björn de... E também a Vanessa Hudgens. O ano era 95, o primeiro filme do Michael Bay. E ele gastou 25 mil dólares só do próprio bolso pra fazer a última cena. Sem contar que tiveram muitas, muitas coisas acontecendo no set de filmagens. E, olha só, quem seriam os Bad Boys, inicialmente? Vocês vão ficar surpresos. Ed Murphy e Wesley Snipes. Os dois caras estavam super bem nos anos 90, mas acabou que... Não deu muito certo. Até o Arsenio Hall poderia ter sido um dos Bad Boys. Lembrando que nós também temos uma série e spin-off de Bad Boys rolando por aí. Eu achei o trailer muito bonito, super caracterizado, super... Caracterizado, eu digo, dentro dos padrões de Bad Boys. Tá bonito pra caramba, tá engraçado. E eu tô muito animada pra ver esse filme. Mais do que os dois primeiros. E olha só que os dois... Esses dois filmes não são exemplos grandes, assim, de box office, de bilheteria. Mas eles cumprem o que prometem. E eu acho que esse filme vai ser bacana pra caramba. O Smith também tá grande pra caramba. Mas me diz você, o que você achou do Bad Boys pra sempre? Esse trailer não tá bonito? Vocês concordam comigo? Tá bonito pra caramba. Não tem como não ficar animada pra esse filme. É isso. Se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!